Um jogo em que os dois times precisavam muito da vitória, mas, convenhamos, jogaram futebol e que no final do jogo estavam agradecidos de não terem perdido. Essa daqui é a análise pocket de Fluminense, Botafogo 1, Fluminense 1, jogado no Engenhão neste domingo, jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão 2020. Likezinho maruto aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, vamos embora pra análise do jogo. O Fluminense basicamente veio a campo com aquela escalação que eu falei no pré-jogo mesmo e, assim, convenhamos, né? Foi o tipo de jogo, é o tipo de jogo em que o Fluminense tinha, eu falo mais da escalação lá no pré-jogo, porque não tinha muitas alternativas, né? Como de fato se provou no segundo tempo. E o Fluminense veio pra fazer exatamente a mesma coisa que faz direto. O quê? Tentou ficar com a bola o maior tempo possível no início do jogo, fazer uma pressão e etc. Dessa vez não resultou em gol. teve lances de cabeça, na verdade, o jogo se deu parecendo uma partida de futebol no primeiro tempo, só com jogadas aéreas. E aí a gente pode listar algumas, como, por exemplo, uma falta aos 9 minutos, cobrada na área, acho que foi o Nenê que cobrou, não cheguei a reparar isso. Matheus Ferraz ajeita de cabeça, o Hudson também toca de cabeça, defesaça do Cavaliere, mas o lanja não tá valendo. Depois vem duas jogadas do Botafogo, uma das pouquíssimas a acontecer por baixo, né? Uma enfiada nas costas de Danilo Barcelos e Matheus Ferraz, o Calu, entrou batendo cruzado. E, antes disso, pouco antes, tinha uma bola ficado pererecando ali na área e um chute rasteiro. Aí eu não vi quem chutou do Botafogo. E o Muriel fez um esforço absurdo pra conseguir espalmar aquela bola pro lado. Conseguiu, né? E aí, assim, eu fiz uma anotação ainda no primeiro tempo de que ficou claro que o Fluminense veio pra jogar pela esquerda, ir pro fundo na esquerda e cruzar pra Fred. E nisso ele botava as fichas dele em Nenê, Danilo Barcelos e Fernando Pacheco. Eu falo mais individualmente da atuação de cada jogador num vídeo que, dessa vez como o jogo foi de manhã, sai hoje ainda. Neste domingo sai o vídeo da análise individual dos jogadores. Você deve sair daqui a pouco ali, mais ou menos umas 5, 4 horas da tarde. Então, vou falar mais dessas atuações individuais lá. Mas os problemas não foram só de tática, foram técnicos também. Porque esses três fizeram partidas ruins. No primeiro tempo, por exemplo, foram 4 bolas cruzadas na área até os 30 minutos do primeiro tempo. Nenhuma foi até Fred. Aos 21 minutos, teve um escanteio, bola na área, acho que foi Danilo Barcelos que cobrou. Ferraz cabeceou a defesaça de Cavalieri. Era a segunda chance do Fluminense em bola aérea e a segunda que não ia a bola em Fred. O jogo começa a ficar bem frio, né? Eu diria até morno, mas era frio mesmo o jogo. Não era um jogo aceitável assim da gente ver. Tava um jogo horroroso como a gente normalmente vê jogos do Fluminense. E pelo que eu vi da opinião dos botafoguenses... Deixa eu acertar o microfone aqui, ó. Pelo que eu vi da opinião dos botafoguenses, o padrão do Botafogo também é de jogo chato e jogo feio. Acho que é o padrão desse brasileirão. Aos 32, o Fluminense tem uma nova chance. Aí vem a sequência, na verdade, né? 32. Michel sai da zona de conforto, roda a bola. Nenê tabela com o Fred, que é algo que o Fred faz muito bem. As poucas bolas que chegam nele sempre saem, né? Acho que teve um ou dois erros de passe dele só. Sempre saem no pé do jogador, numa jogada criada. Isso é fato, a gente pode falar da condição física dele. Mas da técnica, não. Tabela com o Nenê, Nenê bate de chapa, a bola vai pra fora. Aos 37, escanteio pro Fluminense. Essa foi a única jogada do Fluminense criada por baixo, tá? Esse chute de Nenê, só vai ter outro no segundo tempo. Aos 37, escanteio. Fred cabeceia, Cavalieri faz a defesa. Ou seja, a primeira bola era em Fred. Na segunda bola era em Fred, Nenê bate escanteio, Fred cabeceia. Aí vem aquela lambança da zaga do Botafogo, né? Primeiro, assim, um acerto do Vitor Luiz. Dele pensar rápido na hora de não botar a mão na bola, de tentar ir com o ombro pra poder tirar. Porque ali, se o Botafogo sai o pênalti, né? Ele bota a mão. Além do vermelho, era um quase gol pro Fluminense, né? Não precisa ficar dúvida, né? Quem bate o pênalti? Nenê ou Fred, né? Nenê bate melhor que Fred. Mas Fred é Fred dentro do Fluminense, então a gente não sabe. E ele acaba não sendo expulso. Depois vem um lambança, o cara chuta na própria cara, bate na trave. Enfim, pra mim, na minha cabeça, gol de Fred. Mas o gol não foi dado pra ele, nos números não entram nesse gol. 1x0 pro Fluminense. Só que um minuto antes, tinha um ataque do Botafogo. Que o Juan, do Botafogo, um cruzamento da esquerda pra direita, ele ganha de Julião no alto, assim como a gente viu várias vezes Calegari perdendo também no alto. Juan cabeceia, a bola bate na trave. E aí acaba o primeiro tempo. Não tem mais nada de tão interessante no primeiro tempo. E aí eu escrevi o seguinte, a seguinte textinho no final do primeiro tempo, que eu acho que resume bem, né? Eu vou escrevendo meio que textinhos ao longo do jogo. O Fluminense veio a campo pra isso daí. Bola era em frete. Desde o início do jogo, focou o jogo todo, indo no fundo, pela esquerda, cruzando bola pra ele. Na bola parada, Ferraz e Hudson quase fizeram. Em um jogo pobre de ideias, tá explicado aí o título, mas que com 10 jogadores com Covid e versus Botafogo, até parece aceitável. E de fato era. O primeiro tempo do Fluminense não foi o primeiro tempo horroroso. Foi o primeiro tempo, assim, depende do contrato que você tem assinado, né? Eu falo isso daqui. O primeiro tempo foi um primeiro tempo aceitável. 10 desfalques, um time relativamente cansado, porque dessa vez teve a semana toda, e etc. Abriu 1x0 e é exatamente isso que o Dayham prometeu entregar pra gente. Ele tava entregando. No segundo tempo, o Botafogo fala, ah, é, já que isso aqui é basquete, futebol, vou botar lá dois canhões lá de centroavante. Já tinha o Matheus Babi, eu acho que é Babi. Botou o Pedro Raul, outro centroavante, que é chatíssimo desmarcar. E o Fluminense começou dando espaços no segundo tempo. O Fluminense não volta bem pro segundo tempo, não que estivesse no primeiro. Mas até pra executar as funções básicas que tava executando no primeiro, não consegue no segundo. Aos 10 minutos, um contra-ataque semelhante ao que teve contra o Coritiba, e é isso que eu falo que às vezes tem jogo que é decidido no detalhe, contra o Coritiba foi o quarto gol. Um contra-ataque do outro saiu sozinho e tal, sofreu o pênalti, o Fluminense fez o quarto gol. Ali, no caso, o jogo já tava decidido. Mas poderia ter sido um detalhezinho de fazer hoje igual. Doge, ele consegue ganhar o contra-atacão um pouquinho diferente, né? Então ele consegue ganhar a bola, Fred tá do lado dele sozinho e tem um zagueiro entre os dois. Se ele dá em Fred, o outro zagueiro não chegava a tempo, ele ainda podia receber de volta na frente. Ele tenta se consagrar, bate pra fora e perde a grande oportunidade do Fluminense no jogo, né? Mais oportunidade até do que o próprio gol, que foi numa cabeçada em bola parada. Aos 13, o Botafogo tem uma chance no escanteio e aí a gente tem o bingo de Muriel. Não sei se você já tá sabendo, mas tem o bingo de Muriel. Eu fui tweetando e tal, e ele completou, tá? As quatro casinhas do bingo. Qual que foi? Aos 13, foi o escanteio e a saída era errada, né? Bola na área e ele sai caçando borboleta. Teve esse. Teve o chute rasteiro pra frente, mas disso aí eu completo o bingo lá na análise individual. O Daí tenta mexer tirando o Fernando Pacheco, que não tava jogando nada realmente, e coloca Iago pra fazer aquela função que ele não joga bem. Se é que ele já provou em alguma também que joga muito, né? Aí é interessante que o Premier na hora focou em ouvir o que o Daí tava falando pra Iago. E ele diz que é pra botar a bola no chão no gebot, porque eles só vão jogar a bola aérea e fazer essa transição. Ou seja, botar o time pra jogar. Não conseguiu. A intenção parecia até boa, mas não conseguiu. Aí eu fui escrevendo, 20 minutos de bola aérea e nada. O Fluminense é o retrato de um time cansado que só Dodi consegue avançar em velocidade. Iago parece... Ele não conseguiu... Ele era pra ter entrado pra jogar perto de Dodi, pelo visto. Mas entrou na ponta. Eu não sei se foi indicação errada de o Daí que quer que o cara faça transição jogando na ponta, ou se ele que foi pra lá. Não entendi direito, né? O Daí realmente não podia esclarecer isso. Aos 27 minutos uma falta na tentativa de contra-ataque. O Fluminense todo com a bunda dentro da parede lá contra o Botafogo, mais uma vez jogando nesse mesmo jeito. Só que uma hora a bola parou de bater na trave. Já tinham sido duas no primeiro tempo. No caso, no jogo como um todo, foram duas bolas na trave. Quanto o Coritiba foram duas bolas na trave. Uma hora a bola parou de bater na trave. Falta pro Botafogo no contra-ataque. A falta foi batida, desviou na zaga, caiu Alexandre sozinho e fez o gol. Empate do Botafogo. Aos 34, o Fluminense consegue uma chance. Olha só, o gol foi a 27. Aos 34, o Fluminense teve uma micro chance no ataque. Que foi uma bola com o Fred. É o que eu falei. Bola no pé dele, ele distribui bem. É difícil a bola chegar nesse time de Odeir Helmer. Ele não joga... O time de Odeir Helmer não joga pra isso. Ele dá o passe, o Hudson infiltra, tenta dar um toquinho pro meio da área. A zaga corta. E logo depois ele mexe. Tira o Fred, cansado, obviamente, morto já em campo. Coloca o Felipe Cardoso. Não tem outro nesse momento. E o Hudson. Tira o Hudson e coloca Caio Paulista. E na transmissão do Premier, achei interessante o pessoal falando. Rapaz, o Odeir Helmer quer ganhar o jogo, hein? Tá indo pra frente, quer ganhar o jogo. Odeir Helmer... Não, ele não mexeu no esquema dele. Porque nada mais do que ele fez foi... Ele só inverteu a ordem das substituições. Ele tirou as mexidas que ele fez. Foi tirar... Iago... Foi tirar Fernando Pacheco e colocar Caio Paulista na ponta. Tirar Fred e colocar Felipe Cardoso. Tirar Hudson e colocar Iago. Foram essas as mexidas, o Odeir. Ele só fez essas mexidas. Ele mexeu seis por meia dúzia o tempo inteiro. E aí é óbvio, quando você tem um time fraco, um time médio, mediano ali jogando em campo, de titular, cansa esse time. O time inteiro cansa. E aí você mexe. Você vem com jogadores ruins, porque vamos considerar. O que que Felipe Cardoso, Caio Paulista e até Iago também fizeram? Até Iago nem discuto tanto, que pra mim ele ainda tá melhor do que Hudson. Mesmo o Mauro, ele tá melhor do que Hudson pra jogar naquela posição. O que que Felipe Cardoso e Caio Paulista vão fazer mais do que Fred e Fernando Pacheco mesmo? Fernando Pacheco Mauro também? Nada. Não vai mudar nada. E não mudou nada. Continua um futebol pobre. Aí eu botei o Odeir, traz Iago pra de Hudson, bota Caio Paulista e Michel nas pontas e não muda o esquema. Não, ele não quis ganhar o jogo. Ele não foi desesperado pra ganhar o jogo. Não foi. Ele manteve a mesma estrutura engessada de time dele. Aos 44, aí nos acréscimos, assim, é um show de horrores, tá? Nos acréscimos é um negócio ridículo. Teve até a chance, que eu falei que tinha uma chance com o pé de Nenê. Passa de Julião, Nenê domina, bate, Cavalheiro fez a defesa. Aí nos acréscimos, oito minutos de acréscimo, com erro de passe, um jogo maluco, chance pra um lado, chance pro outro, chance do Botafogo, chance do Fluminense, mais até do Botafogo. E o jogo fica empatado. Como eu abri o vídeo falando. Era um jogo que os dois times precisavam da vitória. O Fluminense precisava de uma vitória pra acalmar mais os ânimos. Ficar ali no G4 seria uma notícia. Assim como eu falo que sair do Z4, no caso do Botafogo, é um negócio que você dá uma respirada diferente. Pô, tamo fora. Tamo fora. Estar no G4 é um negócio que fala, pô, tamo dentro, tem alguma coisa de bom aí, tamo dentro. E eu falo, mas se empata e corre risco, sério, com esse brasileirão todo muito colado um no outro de perder posições ao longo deste domingo. Quarta-feira tem jogo contra o Goiás, jogo complexo de Michel Araújo fora. Talvez algum jogador, talvez Marcos Paulo esteja de volta, enfim, mas tem que ver ainda como vai ser. Mas provavelmente ainda muito desfalcado. Ou seja, problemas sérios até pra próxima rodada também. Pra fechar a análise, eu vou agradecer, ó. Deixa até aqui atrás pra agradecer. Ao Sérgio, que me mandou essa camisa aqui, ó. O pessoal lá da Coé personalizados. Eles fazem esse tipo de camisa, fazem caneca, etc. Até vai ter prêmio pros padrinhos no mês de outubro, provavelmente, ou outubro ou novembro. Com uma caneca lá que eles vão fazer do Raiz Tricolor. Então, agradecer. E aí, assim, como ele pediu pra eles, eu vou deixar aqui na descrição o contato lá, o site deles. Pra você também pedir aí, não necessariamente essa camisa aqui, né. Porque é a camisa do Raiz Tricolor e tal. Mas pra você fazer também o seu personalizado. Beleza? Saudações, Tricolores. Vamos tentar curtir esse domingo aí, né. Valeu.